Este caminhão-prancha, carregado com maquinário, tombou e atingiu este poste na tarde desta terça-feira, quando trafegava na MT-242, que dá acesso à Ipiranga do Norte, no perímetro urbano de Sorriso. Segundo informações de testemunhas, o acidente ocorreu quando o caminhão tentou fazer uma conversão à esquerda para ter acesso à Avenida Mário Reiter, sentido BR-163. O maquinário, este rolo compressor, deslizou da prancha, mas por sorte estava bem amarrado e não se desprendeu do veículo, que acabou tombando. O poste de energia elétrica chegou a ser arrancado do lugar. O motorista do caminhão não se feriu e também ninguém foi atingido no acidente.